Estamos de volta com o Filosofando. Hoje nós estamos falando sobre o desenvolvimento da consciência moral, com base em Kardec, e citamos também alguns trechos da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Léon Denis. Continuemos com as reflexões de Denis. Eu parei no bloco anterior com a fala dele e lhe dizia É necessário escolhermos com cuidado as nossas leituras, depois amadurecê-las, e assimilar-lhes a essência. Em geral, lê-se muito depressa, não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais do que se leu. Aqui, naturalmente, o objetivo central de Denis é destacar a qualidade do que se lê e como se lê. Hoje, com os celulares e as comunicações curtas e, muitas vezes, sem conteúdo edificante, fazem do pensamento e das atitudes um amontoado de opiniões sem nexo, sem objetividade, levando à banalidade, à vulgaridade e ao vazio interior, levando o indivíduo a enxergar o mundo com lentes estreitas. Será que é isso que nós queremos para nós mesmos? Eu acredito que não. Mas como avaliar o desenvolvimento da consciência moral ou do senso moral entre nós? O conhecimento de si mesmo, elaborado na antiguidade com os antigos filósofos gregos, mesmo antes de Sócrates, que o enalteceu e vivenciou, aparecia no dístico de entrada do oráculo de Delfos, na Grécia, que, ao mesmo tempo, recomendava a prudência. Esses conceitos passaram a ser integrados como conceitos importantes à reflexão filosófica. No momento deste nascimento filosófico, esses conceitos traziam a primazia do cuidado de si, até antes de conhecer a si mesmo. Cuidar é o suporte para apoiar o conhecimento de si, portanto. Sinais de desenvolvimento do senso moral. Aí você pode fazer uma autoanálise e responder afirmativamente ou negativamente, se você já atingiu todos esses itens que eu vou numerar agora para você. Primeiro, sentimento de piedade ante a fome, a injustiça e a penúria. O que você sente diante disso? Segundo, sentimento de responsabilidade a participar de movimentos solidários, como os Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. Terceiro, sentimento de vergonha diante de impulsos que levam à ambição desmedida, à vaidade exacerbada, à covardia. Quarto, sentimento de emoção ante as manifestações de honestidade, de honradez, de espírito de justiça, de altruísmo, mesmo quando isso causa sacrifício. Quinto, admiração diante das conquistas alheias, reconhecimento do progresso intelectual do próximo mais próximo. Sexto, sentimento de indignação diante da violência, seja contra seres humanos ou animais. E finalmente, sétimo, sentimento de solidariedade desenvolvida, que leva a ações a favor da preservação da natureza. Se você está desenvolvendo tudo isso no seu interior, sinceramente você está a caminho. Continue. Todos esses sentimentos manifestam o nosso desenvolvimento do senso moral em franco desenvolvimento. Todos os exemplos que eu mencionei indicam que o senso moral e a consciência moral referem-se a valores, como justiça, honradez, espírito de sacrifício, integridade, generosidade. Há sentimentos provocados pelos valores, como admiração, vergonha, culpa, remorso, contentamento, cólera, amor, dúvida, medo e a decisões que conduzem ações com consequências para nós e para os outros. Embora os conteúdos dos valores variem, podemos notar que estão referidos a um valor mais profundo, mesmo que apenas subentendido, o bom ou o bem. O professor Leonardo Tavares, em seu livro Os Últimos Dias do Sábio, refere-se a Sócrates da seguinte forma, abre aspas, Para Sócrates, a virtude e a verdade nascem da própria alma, sendo a filosofia um instrumento capaz de arrancar tais sabedorias. Dando nova luz ao ser. Por isso mesmo, seria necessário viver uma vida de modo filosófico, ou seja, agir com esta ferramenta. Embora não gostasse de sinalizar caminhos facilmente, pois desejava que cada um encontrasse o seu próprio, nota-se quais direções seguir através da análise dos seus passos e dos seus diálogos, referindo-se a Sócrates, fecha aspas. Com a evolução da consciência moral, trata-se, portanto, de ressignificar a nossa existência e, para os Espíritas autênticos, convergir em direção ao Espiritismo e à sua filosofia. Trata-se ainda de mudar a visão de mundo característica da pós-modernidade para uma visão de conjunto, de igualdade, de fraternidade, tal como queria Jesus de Nazaré. O viés espírita como visão de mundo nos garante a libertação de costumes e crenças arraigados em nosso inconsciente e que projetam sentimentos de insegurança, de medo, de apatia, além de estímulos a comportamentos distorcidos e incoerentes. O consumismo que caracteriza a pós-modernidade como forma de suprir o vazio interior aumentou, exacerbou as carências humanas. Problemas como depressão seriam facilmente solucionados se buscássemos auxiliar o próximo nas suas necessidades. Podemos dizer que a depressão, produto do vazio interior, surgiu da ausência de empatia pelo outro. Nós vamos agora para o momento de leitura, para as suas reflexões. No nosso momento de leitura, nós trouxemos hoje um pequeno trecho de um texto escrito por José Herculano Pires, chamado Pense Nisso. Não se pode exercer qualquer atividade sem primeiro aprender o que ela é, qual a sua finalidade, quais são as suas regras, quais as dificuldades e inconvenientes que devem ser evitados. Para fazer as coisas mais simples, temos de aprender a fazê-las e adquirir treinamento na prática. Mas quando se trata de espiritismo, muita gente pensa que basta assistir umas sessões para poder fazer tudo e dentro de pouco tempo tornar-se mestre no assunto. Entretanto, o espiritismo, como ensinava Kardec, é um campo de atividades difíceis, complicadas, melindrosas, exigindo dos seus praticantes conhecimento seguro de sua natureza e finalidade, de suas possibilidades e dificuldades. Por isso, muita gente fracassa na prática espírita, caindo em situações confusas, ensinando aos outros uma porção de coisas erradas, trocando as mãos pelos pés e escorregando sem perceberem obsessões e fascinações. Quantos se afastam da verdade porque mentiram a si mesmos e semearam mentiras ao seu redor, diz Herculane Pires. Espiritismo quer dizer sabedoria dos espíritos superiores. Vejam o que Herculane está dizendo e eu vou repetir. Espiritismo quer dizer sabedoria dos espíritos superiores. É a ciência do espírito que se desdobra em filosofia e religião. Pense nisso. Se a ciência dos homens, a filosofia dos homens e as religiões feitas pelos homens exigem anos de estudo, como se pode querer adquirir a sabedoria dos espíritos de uma hora para outra? Não seja vaidoso e não se faça discípulo dos mestres vaidosos que nada sabem e tudo ensinam. Leia os livros iniciáticos de Allan Kardec reunidos nos volumes que fazem parte da codificação e no livro Iniciação Espírita também. Aprenda passo a passo com o único mestre verdadeiro do Espiritismo que já existiu na Terra, Aquele ao qual os espíritos superiores confiaram a missão de codificar a doutrina esclarecedora. Estude atenciosamente esses livros, mesmo que você já se considere espírita. Desenvolva e aprimore o seu bom senso, evitando a insensatez. Deus concedeu bom senso a nós todos, mas nos deixou o trabalho de cultivá-lo. Não se julgue sábio por conta própria. Chega sempre o momento em que teremos de ver que não sabíamos nada e perderemos a grande oportunidade que Deus nos concedeu de encontrar a verdade. José Herculano Pires Sem dúvida nenhuma que o filósofo espírita José Herculano Pires refletiu para nós grandes momentos da nossa iniciação espírita que permanece, que começa num determinado momento de nossa vida, mas é perene porque o espiritismo evolui. Evolui porque nós evoluímos, não é? Nós passamos de um plano de evolução para outro e aí nós vamos compreendendo cada vez mais e profundamente os objetivos que os espíritos superiores trouxeram para nós como meta a ser alcançada. Nós vamos lembrar a você, aproveitando essa oportunidade, te convidando para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz, que congrega o TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio, como você bem sabe. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras, nós somos voluntários, porém a FEAL conta com profissionais que trabalham cotidianamente. Por isso, você está recebendo esse programa em seu lar com a qualidade que você merece. Por isso também, nós estamos te convidando a fazer parte da nossa equipe. Faça sua contribuição hoje mesmo, ligue para o 0800 1218 38, 0800 1218 38, e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Nós também te convidamos a fazer parte dos comentários que nós temos recebido pelo YouTube logo após você assistir o vídeo. Coloque também os seus comentários, a sua opinião, coloque o seu like e brinde-nos com a sua opinião, com as suas sugestões. Nós estamos aguardando a sua participação. Que Jesus nos abençoe a todos e que a filosofia espírita possa pontuar a nossa existência hoje e sempre. Nós estaremos de volta no próximo Filosofando. Até lá! Filosofando.